Uma batida entre duas motos ontem à noite na avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão. Além de gravemente ferido, um dos motociclistas quase foi atropelado por um carro. O acidente ocorreu pouco depois, às 11 horas da noite, próximo a uma igreja evangélica no sentido bairro Centro. O motociclista foi socorrido por uma equipe do Grau, grupo médico de atendimento de urgência do corpo de bombeiros. Ele teria abatido nesta moto, perdeu o controle da direção e caiu ao solo. Pelo menos esta é a versão do piloto da outra motocicleta envolvida. Estava vindo pela faixa do meio e eu só senti o impacto atrás e não vi mais nada. Eu caí, consegui levantar já rápido, mas só viu o impacto. Na verdade não deu para ver mais nada. Não está afastada a possibilidade de outro veículo envolvido, que teria deixado o local. O carro eu não vi, mas falaram que tinha um outro carro que não sei se fechou o cara da moto, também disse que foi embora. O motociclista Jorge Luiz Lima Filho, com traumatismo cranieno grave, foi assistido no local durante mais de meia hora. Em seguida encaminhado à viatura de resgate. Mais um tempo para ser estabilizado até a remoção ao Hospital das Clínicas Unidade de Emergência. Por pouco a vítima não teria sido atropelada por esse carro, dirigido por uma jovem, que conseguiu brecar no momento em que ele caiu ao solo. Ela brecou para não passar em cima dele, né? Porque na verdade ela estava vindo também na mão certa e no que ele caiu ela brecou. Parece que ele não chegou a bater no carro. Não, não chegou a bater. A PM registrou a ocorrência que vai ser investigada pela Polícia Civil. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.